Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, dessa vez terceiro episódio aqui da série de modo carreira jogador com o Vargas rapaziada E no último episódio o Vargas fez um gol aí logo no último minuto de jogo né, salvando a equipe do empate E a mídia destacou aí o Vargas né, Vargas o herói, vamos até clicar aqui para ver o que a mídia falou Ninguém que estava no estádio esquecerá tão cedo, após tanto esforço de Vargas para chegar até aqui Ele próprio e todos que tem alguma lição com o Braga tiveram um dia muito especial O novo herói dos torcedores trabalhou intensamente por 90 minutos Aqui tá errado né, porque o Vargas entrou durante a partida, entrou no minuto 64 Para por fim receber o prêmio de melhor em campo, ainda recebemos o prêmio de melhor em campo Salvamos a equipe, tem bastante... Escreveram um texto bem grande aqui né, mas enfim, o Vargas salvou a equipe do empate né Jogou contra o Moreirense E a equipe está aí na quinta colocação Com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, perdemos apenas para o Sporting Jogo complicado E pelo mercado rapaziada, o mercado tá agitado Milan já contratou aí o McTominay e pagou cerca de quase 40 milhões de euros por ele Um valor bem alto Mas é o Milan apostando aí no McTominay Bom, vamos agora jogar o clássico derby né, contra o Vitória rapaziada Vamos pro jogo Contra o Vitória Lembrando que o Vargas na carreira Tem 3 jogos, 2 gols e 0 assistências Ou seja, a média dele tá muito boa Pra esse início de carreira Vamos lá jogar contra o Vitória pelo derby Vamos entrar aí no minuto 62 Vamos substituir aí o Horta Vai mexer Substituição confirmada A menos de 30 minutos no final Tá tudo igual no placar Saiu o escanteio Escanteio mal Batido ficou fácil pra defesa Cadê? Não tem ninguém Vamos acelerando aqui Inverter pro outro lado Lindo passe Não chegou a tempo Interceptado aparece a defesa por aí É mais um gol, Vilani O segundo do Sporting Agora o placar é de 2 a 0 Aos 23 minutos Pra fazer, pra passar na frente Chutou mal Chutou mal Chutou mal Chutou cruzado Chutou mal Chutou fraquinho Ali o Rubem Ele achou que tava tudo tranquilo Correu risco A bola acabou tirando tinta da trave Ele tava livre E a contra-ataque pro Vitória Tudo igual Jogo aberto no placar Juizão de olho Sensacional Boa a defesa do goleiro O limite Boa pra fazer a defesa O jogo tá muito morno Não tá acontecendo Muita coisa no jogo Os times tão errando muito Deve ser o nervosismo do clássico Jogo parado para a substituição Bola direto Viaja pra área Afasta Arrepio Escanteio Passa interceptado Boa leitura de jogo Vai terminar o jogo Falta, falta Pode ser o último lance de jogo O time não jogou nada bem Não ajudou o Vargas nessa partida Erraram tudo o que tentaram O Vargas até deu uns bons passes Mas vamos ver se a gente consegue Decidir agora no final Cruzamento Dividiu Pode cruzar na área Entrou um chute Chute fraco Foi travado na hora Travado na hora do chute Bola ficou fácil ali pro goleiro Um ponto pra cada lado no clássico O placar não é o que a gente tá acostumado a ver nesse derby Mas tem dias que a bola simplesmente não quer entrar Bom, e vamos aqui pro próximo jogo Jogo contra o Passos de Ferreira Mais um jogo aí pela Liga de Portugal A gente vai entrar aí No minuto 60 Tá 0x0 o jogo São menos de 30 minutos Pra acabar o jogo Sobe a placa Alteração Tá tudo igual no placar Vamos ver se muda algo na partida Vamos ver se a gente consegue Produzir alguma coisa nessa partida Vai avançando com a bola Chegando ali o Passos de Ferreira Pode sair do balacrujada O chute foi travado Lá vai o chute e é gol Gol do Passos de Ferreira 1x0 A zaga não tá bem Até travou ali no primeiro chute Mas nota-se que a zaga tá uma bagunça O professor Cavarral Mister Cavarral Mister Carlos Carvalhal Vai ter que consertar esse Mano, no time Consertar o posicionamento Do time Porque a gente tá jogando Com três zagueiros E os zagueiros não tão Funcionando Não pode sair do contra-ataque Toca bem a bola Ah, era só Devolver no Vargas Arriscou, bateu O chute foi travado agora Bloqueia mais uma Terminar o jogo 1x0 1x0 com o Passos Tá livre Pode descer pelo lado Tá bem ele de novo Tá bem ele de novo Cruzamento Foi travado Mais um cruzamento Corta o cruzamento Tá no sufoco Minuto de acréscimo Vamos sair daí Vamos sair daí Vargas Bora Último lance de jogo Lançou mal Lançou mal Era pra dar no Vargas Não deu E o Juiz vai apitar Fim de jogo O time não ajudou Vargas de novo Vargas tendo que dar Uma de volante Voltando Porque Quando a equipe rouba A bola Tocando a bola Ali na defesa Ao invés de Puxar logo os contra-ataques Mais um tropeço Tá complicado Tá complicado A gente jogar aqui Pelo Braga O time tá mal treinado Bom, vamos lá Pro jogo Europa League Vamos enfrentar A equipe do Caramba Eu não sei falar O nome dessa equipe Mano É Mid 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 Midland Midland Me corrijam aí Se eu tiver errado Nos comentários Rapaziada Eu não sei falar O nome dessa equipe Complicado o nome Mas vamos lá Para o jogo Vargas vai entrar No minuto 63 Espero que a equipe Jogue bem Nessa partida Tá 0x0 o jogo Vamos lá Vai mexer Substituição confirmada A menos de 30 minutos Do final Trego a camisa Do novo clube Um passe na frente Vargas Devolveu para trás Tentou um chute Nossa Achei que não tinha feito o gol Achei que a bola ia entrar E sair na frente É sempre muito bom Faltou capricho Mas estou colocado Faltou pouco Mano A bola passou raspando A trave E foi para fora O sedor sente Que dá para desempatar Nesses minutos finais E empurra o time Olha o ataque Pode vir perigo Para tentar desempatar O jogo Cadu Bola de vir na defesa E vai na mão Do goleiro Compasse Vargas Preciso A evolução ali no Vargas Não conseguiu Nove Vai terminar o jogo Zero a zero A equipe não ajuda A equipe não se ajuda Vamos ter mais um minutinho De bola rolando aqui Olha o que o jogador fez Vamos ver se daí Sai um Contra-ataque bom Não sai nada Juiz Apita Final de jogo Termina o jogo Zero a zero Um pontinho para cada lado Nenhuma finalização Nenhuma Nenhum gol Do Braga Nesse episódio Nenhum gol Do Braga Nesse episódio Fizeram um jogo Fizeram um jogo Movimentado Criaram chances A equipe não está se ajudando Na próxima rodada Do grupo O Vargas não está Nada contente Bom Vamos para o jogo Agora contra o Tom Dela Vamos entrar no minuto Cinquenta e sete Jogar até um pouquinho Mais Dessa vez Vamos lá Vamos entrar como centroavante Nessa partida Teve uma partida Que eu entrei como Meia direita Mas dessa vez Vai ser como centroavante Vamos ver se a equipe Vai ajudar Dessa vez A equipe não está ajudando Não está ajudando A equipe Passa ali no Vargas Domina Um passe na frente Devolveu nele Que o juiz já deu a falta Está expulso Está expulso O jogador do Tom Dela Agora a gente tem que ganhar Ou ganhar Mano Nada de empatar Ou perder esse jogo Temos aí Mais trinta minutos Pela frente Tem que fazer um golzinho Impedido Pega essa bola na área Bate direto Bateu mal É só jogar na área A falta era para jogar na área Vai ter que dar uma calibrada Nesse pé Antes de tentar Bater de novo Para o gol Toque de cabeça Pediu a bola o Vargas Já tocaram nele Vargas Vargas Bateu colocado Isolou A ideia era boa A execução Não foi legal E matou o ataque do time Finalizou Fazer a roubada Fazer um passe na frente Boa Roubada de bola Pegou no Vargas Tocou mais a frente Lindo passe Vamos acelerar aqui Fazer um lançamento na frente Um passe Vargas Girou Bateu o rasteiro Nas mãos do goleiro Intercepta a bola no ataque Tem perigo ainda Na trave Tem que melhorar a finalização Vargas Está sem pontaria Acreditou que o goleiro ia cair para o outro lado Bateu Entre aspas No contrapé Mas o goleiro estava muito bem posicionado Ele acabou acertando a trave Castro O time vai descendo Carregando o ataque Viu a bola do Vargas Tocou nele Olha o passe na frente Linda bola Chance É gol do Braga É gol do Braga Suado O 0x0 Parecia ser definitivo No final do jogo Placar aberto Mas que bom O jogo merecia pelo menos um golzinho Numa bela assistência do Vargas Dominou Olha a visão de jogo Continua assim O Vargas vai pedir para virar meio atacante De cara para o gol Para marcar As assistências dele são muito mais bonitas do que os gols Vargas ainda está sem pontaria Mas para dar passe Para deixar o jogador na cara do gol Ele está excelente Lacar favorável O time vencendo Vem substituição para renovar o fôlego Na assistência Último Olha ali o zagueiro Lateral na verdade Boa O passe Ah Tendo cadenciar o jogo Em vez de partir para o contra-ataque Quebra o Vargas O negócio de cadenciar o jogo Quebra o Vargas Ele corta para dentro O Vargas O Vargas O Vargas O Vargas Na frente da área Buscando o espaço Bateu para o gol Bateu mal Mais uma Que ele isola Batida colocada Não foi feliz Caioba Foi uma finalização Meio forçada Meio afobada Dava para ter caprichado Mais A gente tem que definir logo o jogo Senão eles vão empatar Ó Cruzamento bloqueado Parou na marcação Vão encaixando contra-ataque Bom passe Vargas Vargas passou Olha o passe Existe do gol Mais uma assistência dele A finalização está horrível Mas os passes Os passes estão em vir Segundo as brechas em campo Com a vantagem no meio Segundo a assistência do Vargas Aí no jogo Jogou muito bem nesse jogo Né Exceção às finalizações Que foram horríveis Finalizações Exceção com aquela Que bateu na trave O resto Foi desolido 2x0 Garantimos a vitória Ele ficou de frente Para o crime E não desperdiçou Ainda falta mais uns minutinhos Vamos ver se dá para fazer Mais alguma coisa Isso Vargas Lindo o passe do Vargas Vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando O Vargas está pedindo O Vargas está pedindo Ah Cruzou muito mal Passou a régua Acabou Cruzou muito mal Vargas perdiu Desde a marca do pênalti O cara demorou Uma eternidade Para cruzar E quando cruzou Cruzou A gente está aí Vargas decidiu o jogo Duas assistências Deixou duas vezes Os jogadores na cara do gol Ainda dava para fazer Esse terceiro gol Se o cara tocasse direito Né Bom rapaziada E com os resultados De hoje Né Estamos aí Na sétima colocação Estamos mal Normal seria ficar Pelo menos Na quarta colocação Mas não estamos Muito atrás Não O Benfica é o líder O Sport é o vice-líder O Porto também está Um pouco mal Porto também está Um pouquinho mal Mas é questão de tempo Até a gente se recuperar No campeonato Temos aí Sete gols no campeonato Levamos três Desses sete gols Acho que o Vargas Participou de quatro Né Então assim O time depende muito Do Vargas Essa aqui é verdade Último colocado É o Auroca Próximo compromisso Da gente Vai ser contra O Santa Clara Acho que é Confronto direto Né Sim É confronto direto Santa Clara Está Na quinta colocação 11 pontos A gente precisa Ganhar esse jogo Bom rapaziada Mas então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau